Olá, Geeks! Hoje eu tô aqui para falar de Besouro Azul, que estreia agora dia 17 de agosto nos cinemas, e tem a nossa Bruna Marquezine. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí aqui embaixo, não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Cara, eu fiquei impressionada como o filme é bom. Eu realmente não esperava, não esperava muita coisa, mas o filme é muito bom por vários motivos. Vamos lá, o roteiro em si. Ele é um roteiro meio que padrão, o foco dele principalmente é família, fala o tempo todo sobre família, o que é muito legal porque fala de uma família mexicana, imigrante dos Estados Unidos, e mostra um pouquinho a diferença de cultura. E nós latinos e também os mediterrâneos ali da Europa, nós somos um povo muito família, né? A gente tem essa coisa de família grande, até numa hora fala, pai tem um discurso pro filho, né? Pro estilo macarena, coisa assim. Ele fala tipo, ah, as pessoas vão e volta, mas família ficam. Então, isso na verdade é uma coisa até que meus pais falam muito. Então, isso é uma cultura muito nossa, é de portugueses, espanhóis, italianos, gregos, enfim, dessa galera mediterrânea e também de nós latinos aqui. Então, falar bastante disso, o que é muito legal, acho que é um pouquinho... Se bem que Shazam também fala bastante de família, né? Mas, então, o principal foco é esse, obviamente, vai contar toda a história do Besouro Azul. Eu não sei os quadrinhos, tá? Se é fiel ou não. Eu ouvi alguns outros jornalistas falando que, pelo menos as referências do trailer, são muito parecidas. Além disso, é uma história que tem começo, meio e fim. Ela é muito bem organizada, ela não te cansa. Tem muita ação no filme, muita comédia, bastante comédia. Eu acho que algumas pessoas não vão gostar porque tem bastante comédia, mas eu gostei. Tem um pouquinho de profundidade aí dessa parte familiar, tanto da Bruna quanto do Shio. Então, os dois personagens têm essa parte de família. É também aquela coisa bem tradicional de ricos querendo dominar o mundo e etc. Mas uma coisa que eu gostei bastante é a parte de imigrante. Eles falam bastante de ser o imigrante, eles mostram bastante essa área. E eu, como já fui imigrante, foi uma coisa que me representou bastante. O tempo todo no filme é falado em mais de um idioma. Eles falam em espanhol, em inglês, tudo na mesma frase. E era uma coisa que eu fazia muito. Eu falava que eu falava português o tempo todo. Até com as pessoas que falam português, a gente acabava falando português. Então, nessa parte, me senti bem representada e gostei. Gostei bastante da família. Família muito engraçada, muito unida. Eu acho que, pelo que eu conheço, das famílias latinas nos Estados Unidos, elas são bem, assim, obviamente caricato. Mas elas são bem, assim, de apoiar e tal o tempo todo junto e correr atrás. Fala de, obviamente, ser ilegal nos Estados Unidos. Dessa questão da maioria dos latinos serem pobres. Então, isso foi bem legal. A Bruna está incrível. O inglês dela está maravilhoso. As primeiras ceninhas ali, eu fiquei meio tanto com o inglês quanto ela, mas, basicamente, o filme todo dela está incrível, linda, maravilhosa, representando muito bem. A personagem dela é brasileira. Tem um fanservice ali para brasileiros que você vai gostar. O estilo também é extremamente carismático. Inclusive, os atores todos são bastante carismáticos. Eu gostei bastante. Eu dei muita risada com as piadas. Toda a parte de computação gráfica está incrível. Eu realmente gostei bastante. Muito mesmo. A trilha sonora está incrível. Eu acho que é um filme que famílias inteiras vão gostar. Tanto os adultos têm bastante referência para os adultos, quanto para os jovens. E são referências mexicanas que nós tivemos no Brasil. Então, para o brasileiro, realmente, ainda vai representar ainda mais essa parte. Eu vi o jornalista dando risada, o que é ótimo. Porque, enfim, muitos jornalistas não dão risada, não curtem. Então, realmente, eu acho que é um filme que você tem que assistir no cinema. Você pode levar a família toda. Eu acho que as crianças vão amar. Eu acho que vai vender muito o merchan de Besouro Azul. E eu espero muito que o James Gunn mantenha o Besouro Azul aí no mundo DCU. No futuro, que a gente sabe que vai ser tudo alterado. Mas eu realmente espero que mantenha. Porque, realmente, está muito legal. Então, se você curtiu, curte aqui, por favor. Deixe o seu comentário. E a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau.